Olá, aqui é o Victor Palandi e no último vídeo, na última aula, nós falamos sobre ferramentas para narrar copy, mas existem outras ferramentas também muito interessantes para copywriters utilizarem que têm inteligência artificial. Então, além dos comandos que a gente vai falar nesse curso, do chat de IPT, tudo, é interessante a gente ver que dá para criar um ecossistema de inteligência artificial. Você pode escrever uma copy num chat de IPT, depois colocar numa ferramenta que transforma em áudio e com isso você já ganha um vídeo. Ou então, como a gente está vendo aqui na nossa tela, temos aqui o Syntegia. Syntegia é a ferramenta que cria vídeos a partir de textos, mas ela é fantástica essa ferramenta, sério, eu babo nessa ferramenta. Porque ele pega um humano e um humano falando o seu texto. É muito louco. A boca se mexe de acordo com as palavras que estão lá. Então, se você coloca para a ferramenta dizer assim, o Palmeiras não tem mundial. Você escolhe uma mulher, você escolhe um homem, você escolhe um cara barbudo, uma mulher nova, uma mulher de meia-idade, uma idosa. E aí você coloca o texto lá, aí vai aparecer essa pessoa mexendo a boca e falando exatamente o texto. É bizarro, eu acho bizarro isso aqui. Qual que é o lado negativo dessa ferramenta e por que eu não utilizo? Porque ela é caríssima. Então, deixa eu olhar aqui o preço dela. Aqui, é 30 dólares por mês, mas você consegue criar 10 vídeos de um minuto. Então, você acaba criando 10 minutos. Assim, caríssima, caríssima não, vai. É modo de falar, né? Senão, muita gente vai me criticar e tal. Mas, é assim, se você quer criar um negócio com volume, se você quer criar um canal disso, vai ficando pesado. Agora, se você for gravar um vídeo, se você for precisar de dois vídeos, ou então vídeos curtinhos, ou então se você cobrar do seu cliente um valor mais alto e você pagar menos aqui, você está tirando um lucro também. Então, assim, para o meu modelo de negócios, não compensa porque se torna muito caro. Não é uma coisa que vai me trazer um lucro muito grande, porque não é o meu negócio, tá? Eu não presto serviços, tal. Seria para utilizar no meu canal e 10 minutos por mês, por 30 dólares, não faria muito sentido. Mas, talvez faça para quem precise, para vender para cliente, ou então para quem tem alguma ideia que eu não tive de como monetizar isso, tá bom? Então, fica a seu critério. Mas, muito louco essa ferramenta, muito louco, muito louco. Bom, a gente tem aqui também o Language Tool. Language Tool, ele é uma ferramenta de revisão de texto. Então, você corre de ortografia, gramática, pontuação, você coloca o texto aqui. Vamos pegar um texto aqui, vamos pegar esse do, da geladeira aqui, do chat GPT. Então, a gente joga ele aqui, aí ele vai ter as vezes precisas de correções ou não. Aqui, ó. Então, nosso curso é ministrado por profissionais experientes que tem anos de experiência. Ficou um pouco estranho. Aí, ele sugeriu o quê? Sugeriu trocar por com. Nosso curso é ministrado por profissionais experientes com anos de experiência. Então, interessante. É uma mudança que realmente não é um erro de português, mas melhorou a leitura, a fluidez. Então, é uma ferramenta legal porque ele não pega só os erros básicos, os erros bobos, né? Ele, ele pega também, é, ele dá também sugestões que possam ser úteis para melhorar a leitura, tá? Aqui temos outro, ó. Tiradentes foi o único condenado à morte por seu envolvimento no movimento e foi executado há 230 anos no Rio de Janeiro. Aí, aquele sugere, ó, sempre executado, sido executado, executado e executado. Então, foi seu envolvimento no movimento sendo executado há 230 anos. Legal. Então, ficou um texto melhor. Ou seja, é uma ferramenta muito louca também. Você pode até adicionar no seu Chrome a extensão e aí ele sugere para você as mudanças. E o Premium, a versão Premium, é, vamos ver quanto custa. Custa em, ah, custa barato, ó, custa 30 dólares por ano, até 150 mil caracteres por campo de texto. Então, é, dá para aproveitar bastante ele, tá? Bem legal. 50% de desconto compensa bastante. Se pegar o mensal, fica 10 dólares por mês. Então, aí já saem uns 50 e poucos reais. O que também não é caro, porque é uma ferramenta muito útil. E não dizendo que substitua revisores, mas é uma parcela bem menor do que um revisor cobraria e você vai ter um serviço muito bom. Talvez não na mesma qualidade que um revisor humano, mas ainda assim muito útil para nós que trabalhamos com texto, com escrita. Outra ferramenta aqui é o Magic Studio. Que ele cria as figuras, né? As fotos a partir de inteligência artificial. Muita gente criou, né? Foto de perfil e substituiu tudo por inteligência artificial. Então, você joga lá a sua foto e você transforma ela num personagem de jogo de videogame, de filme, de arte. Você pode colocar palavras, ele transforma as palavras em texto. Você consegue excluir coisas de fotos. Olha que louco isso aqui. Tipo um Photoshop muito mais fácil. Você só marca o que você quer excluir e ele exclui. Ele remove o fundo das imagens automaticamente. Ele aumenta a imagem sem perder qualidade. Não sei o quanto, né? Mas tudo isso a partir de inteligência artificial. Então, pode ser muito útil também para você complementar a sua copy com imagens. Então, você vai colocar um fundo na imagem, na sua copy. Ou então, você está falando lá sobre um mundo apocalíptico. Você pode pedir para ele criar uma foto de um mundo apocalíptico. Você usa essa foto para ilustrar o que você quer dizer na sua copy. Então, você acaba entregando para o seu cliente também um serviço mais completo. porque vai ter até as imagens referentes à copy que você escreveu. Olha como a gente pode elevar a qualidade do nosso serviço a partir das ferramentas. Não ficando restrito apenas a escrever textos, tá? E, por fim, aqui temos o Meet Journey. Então, olha só essa ferramenta aqui. Meet Journey é um laboratório independente de pesquisa que explora os poderes da imaginação das espécies humanas, tá? Então, vamos ver aqui para ele mostrar para a gente. Todas essas imagens, elas são criadas a partir de inteligência artificial também. Então, ainda está em beta, tá? Mas tem um potencial enorme porque você percebe que são imagens que têm um grau de detalhe e uma criatividade, assim, fora do comum. Até para utilizar para tatuadores isso aqui vai fazer um sucesso danado. Imagina um desenho desse muito louco tatuado, né? Pega um tatuador bom, consegue fazer realismo. Dá para ficar muito louco isso aqui. Então, a ferramenta aqui ainda está em beta. Se for ver, até o site é bem esquisito ainda. Mas você pode clicar aqui, ó. Join the beta, tá? E é no Discord, tá? Então, você vai acabar entrando no Discord. Você tem que se inscrever lá. Já tem 12 milhões de membros já. Então, é uma comunidade grande e você se inscreve lá e você começa a se atualizar sobre essa ferramenta. Então, a gente tem aí ferramentas de imagem, ferramentas de revisão, de transformar a copy em um humano falando, que é muito louco isso aqui. Tudo isso que vai fazer com que você agregue mais ao seu serviço, que você não venda só a copy, mas você consiga vender também outros serviços que estejam conectados à persuasão e que assim o cliente fique mais, ó. Então, é isso que eu falo sempre, que eu martelo para os copywriters, para os meus alunos. Gente, fujam do lugar comum. Não seja apenas o copywriter que escreve um texto e manda no Google Drive. Copywriter que escreve texto e manda lá. Não sei, não clique em commodities. Seja fora do comum. Coloque imagem junto. Gere imagem com inteligência artificial. Por quê? Porque aí a imagem que gerou lá, o seu cliente vai ter exclusivo. Então, se você colocar lá assim, sei lá, zumbis comendo McDonald's, a ferramenta vai gerar uma imagem de um zumbi comendo McDonald's. Isso você pode estar dizendo na sua copy para ilustrar alguma coisa, ilustrar o poder do McDonald's. Aí você coloca uma imagem impactante dessa e isso vai chamar atenção. Ou então você escreveu um anúncio, um texto de anúncio, uma copy de anúncio, e a imagem é um zumbi comendo McDonald's. Olha que loucura. Você também chamaria muita atenção. Você tornaria um wedding, às vezes até muito compartilhado. Você pode escrever uma copy e pedir para o Sintigia falar. Olha como é muito louco como as imagens são reais e a mulher mexe a boca de acordo com a palavra que você colocou lá. Olha quanta gente que tem. Tem o senhor, tem até o Papai Noel aqui. Tem um jovem, idoso. Tem tudo aqui. Então é muito variável. Você consegue pegar uma pessoa específica. Por exemplo, se o bicho é de pessoas mais velhas, coloca uma pessoa mais velha para falar o que você quer que ela fale e assim você consegue cada vez mais se tornar um copywriter fora do comum. Um copywriter que consiga cobrar mais e não entregar apenas um textinho no Word. Tá bom? É isso então. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.